Tiago, criei uma campanha no Google. Quanto tempo demora para eu poder fazer alguma alteração, para eu ver se está funcionando ou se não está funcionando? Essa é uma pergunta que eu recebo muito dos meus alunos e eu gostaria até de ajudar, porque esse vídeo vai chegar para eles, mas também ajudar você que está assistindo o meu canal. Inclusive, se você não está inscrito ainda, já clica aqui em se inscrever e curtir, que isso vai te ajudar bastante. Quando você cria uma campanha no Google, você precisa pensar que você está colocando uma página lá, um anúncio lá, e você vai fazer parte de uma plataforma que é o Google. O Google precisa entender se o seu anúncio entrega para as pessoas aquilo que as pessoas estão procurando. Quando o seu anúncio é específico, quanto mais específico ele for, maior a chance de você ter esse recurso mais rápido. Esse entendimento do Google vai ser mais rápido. E como é que você faz isso? Como é que você faz para isso acontecer? Primeiro, você precisa colocar uma campanha, precisa pensar bem as palavras-chave que você vai colocar. Eu não vou entrar em detalhes de palavras-chave, porque é um tema para um vídeo só aqui. Mas, e deixa essa campanha rodar. O Google pede pelo menos cinco dias de aprendizado, que é o que eles chamam. Que é o Google entendendo o que aquela campanha faz, para quem que é aquela campanha. Mas, o que eu te indico? Que você espere pelo menos uma semana para fazer alterações na campanha. Exceção, exceto, se a sua campanha estiver muito ruim. O que é muito ruim? Muito ruim é assim, você não está tendo impressões. O que é impressão? É quando o seu anúncio aparece na página do Google. Ou você está tendo muita impressão e poucos cliques. Ou você está tendo muita impressão, muitos cliques e poucos leads. Quando tem muita disparidade de dados, você precisa prestar atenção na sua campanha. Por que isso acontece? Quando você tem muita impressão, mas tem poucos cliques, significa que você não setou, não colocou as palavras-chave corretas para o seu produto. Porque imagina só, eu estou vendendo seguro-residência. Mas eu coloco lá seguro e eu coloco também a palavra-chave residência. Quantas pesquisas você acredita que vai ter a palavra-chave residência, mas que não tem nada a ver com seguro? Muitas. Quantas pesquisas vai ter a palavra seguro, mas não necessariamente está falando de seguro-residência? E aí o que vai acontecer? Você vai aparecer muitas vezes, vai ter muitas impressões, mas vai ter poucos cliques. Por que? A pessoa que está, por exemplo, procurando seguro de carro, ela vai colocar seguro de carro, e vai aparecer lá seguro-residencial, ela não vai clicar. Então você apareceu, mas não teve clique. Tiago, eu estou tendo muito clique, e estou tendo muito impressão e muito clique. O que pode estar acontecendo? O seu anúncio, o seu anúncio, que é diferente da palavra-chave, o anúncio, talvez esteja passando uma informação que não condiz com a página. Então vamos lá. Eu tenho muita impressão, certo? Eu tenho muitos cliques, ou seja, as pessoas se atraem pelo meu anúncio, mas quando elas chegam na minha página, não tem muito a ver com aquilo que eu coloquei no anúncio. Ou a minha página não está legal, ou o meu anúncio não está batendo com a página. De repente você tem até informação bastante condizente com o anúncio, mas se essa página não estiver legal, o layout não estiver legal, ela provavelmente não vai converter. Então, pensa comigo, tenho muita impressão e tenho poucos cliques. Pode ser um problema na palavra-chave, porque você pode estar aparecendo para palavras que não têm nada a ver com o seu anúncio. Ou pode ser que o seu anúncio não esteja atrativo o suficiente para ter clique. Isso pode acontecer. Então você pode colocar, por exemplo, seguro residencial, mas quando a pessoa clicar, o seu anúncio não está legal. Você não colocou de uma forma legal. E aí, quando você vê muita disparidade nisso, aí você precisa alterar a sua campanha. O Google, ele basicamente é feito de palavra-chave e anúncio. Basicamente. Então, como as pessoas vão chegar, quais as palavras que você quer que o seu anúncio apareça e como é o seu anúncio, como é que ele foi formatado. Isso eu ensino, obviamente, no Supercorretor Online, de uma forma mais detalhada. Não dá para passar aqui porque daria duas horas de aula. mas é importante você entender. Pelo menos uma semana, caso você esteja recebendo, por exemplo, impressões, cliques, e esteja caindo poucos leads, mas você está recebendo uma quantidade razoável de cliques. Então, por exemplo, para cada 20 cliques, você está recebendo aí um lead, digamos assim, tá? Você está com uma média de 5% ou, de repente, 30 cliques e um lead, né? Então, nessa situação, deixa rolar porque o Google está identificando qual é o público que vai chegar. Depois de uma semana, você entra lá, elimina algumas palavras, negativa algumas palavras, porque pode acontecer de surgirem termos novos. Por exemplo, o governo geralmente lança aí seguro família, seguro desemprego, seguro não sei o quê. Seja negativa, de repente, você negativa 500 palavras. E aí aparece um termo diferente que as pessoas estão buscando ou uma forma diferente da pessoa escrever. Aí depois de uma semana você vem no Google e vai negativando as palavras as quais você acha que aquilo ali não condiz com o seu anúncio. Então, sempre que você fizer alguma alteração, espera. Eu vejo muita gente desesperada. Faz, deu dois dias, ah, não chegou lead, vou lá e vou mexer de novo. Aí tu espera, no outro dia, ah, não chegou de novo, vou lá mexer de novo. Não. Cria, segue o método, cria, depois de, espera uma semaninha, rola, vai lá, faz de novo. Coloca um orçamento que você consiga manter, tá? Não faça, ah, eu vou pôr 200 reais por dia, depois qualquer coisa eu diminuo. Não. diminuir renda, verba no Google é pior do que você pode fazer. É melhor você começar de baixo e ir crescendo do que você colocar um valor alto e depois cair. O Google te joga lá pra baixo. Tá? Então, eu espero ter te ajudado com essa dica. Se você tiver mais dicas, quiser participar do programa Super Corretor Online, eu vou deixar um link aqui na descrição e no comentário pra que você faça parte do nosso programa Super Corretor Online. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!